Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, a Praça da Semiga em Contagem volta a receber a tradicional Missa do Trabalhador a partir das 8 horas da manhã. O Vigário Episcopal da Renza, Padre Dinamar Gomes Pinto, vai nos dar mais detalhes sobre a celebração. Boa tarde, Padre! Boa tarde! Padre, será a 47ª Missa do Trabalhador, né? O que faz dessa celebração tão especial? Olha, é o seguinte, depois do tempo da pandemia, agora nós retomamos a festa na Praça da Semiga. E é a primeira vez que Donivaldo, Bispo Auxiliar da Região, Episcopal Nossa Senhora da Aparecida, que irá presidir conosco. E o dia 1º de maio é o dia de São José Operário. Explica pra gente um pouquinho a devoção a ele. Olha, é dia 1º, festa de São José Operário, tradicionalmente aqui em Contagem. Desde 1976, foi celebrada a primeira Missa dos Trabalhadores ali na Praça da Semiga. A Praça da Semiga tem a tradição do encontro dos operários e trabalhadores. E a partir dessa história, começa então ali a festa e a missa em praça pública para toda a população operária. Hoje, nós retomamos, quer dizer, segunda-feira, dia 1º, retomamos lá e este ano com a grande novidade. Este ano, a festa de São José Operário entra no calendário oficial do município de Contagem. E, Padre, qual que é a expectativa de presença de fiéis para essa celebração? Olha, esta celebração, como eu te disse, ela é tradicional. Desde 1976, parou no tempo da pandemia e retoma agora. A presença e a participação é convidada todas as paróquias da região episcopal Nossa Senhora Aparecida, todos os devotos e devotas de São José Operário, estende também a toda a Arquidiocese, e a todas as pessoas que têm devoção a São José. Então, de início, nós contamos com a participação e a presença dos padres das paróquias, os leigos, grupos, movimentos e pastorais, todos envolvidos neste momento de fé importantíssimo para a nossa região episcopal Nossa Senhora Aparecida, a Arquidiocese de Belo Horizonte. E, Padre, a Missa do Trabalhador, a gente sabe que muitas pessoas vão lá para pedir intercessão a São José por um emprego, outras vão lá para agradecer isso. E esse retorno para a Praça da Semigo faz com que seja mais simbólica ainda a celebração neste ano? Na verdade, retomamos agora, como eu te disse, por causa da pandemia. Toda a vida celebrou lá, é a 47ª celebração agora, ali na Praça da Semigo. O valor simbólico importante, como eu te disse, ali está um centro, contágio como um centro industrial, nessa década de 70, um lugar simbólico do encontro dos trabalhadores, dos operários. E, por ser o dia do trabalhador, claro que muitos fiéis, para além da devoção a São José, patrono da igreja, mesmo com o título de operário, que este dia 1º celebramos dia do operário, muitos trabalhadores estão presentes para agradecer o emprego, estão presentes para abençoar suas carteiras, para pedir o emprego e, para além dessa graça que é do trabalhador, inúmeras intenções e preces que os fiéis ali se colocam presentes em oração. Então, eu pedi para o senhor, Padre, fazer um convite para que as pessoas estejam lá na celebração, no domingo, às 8 horas da manhã. No domingo não, é segunda-feira, né? É, segunda-feira. Este ano vai para o calendário de contagem, até então não estava no calendário oficial do município, a prefeita decretou, sancionou, melhor dizendo, a lei, que promulga a lei 5.345, que inclui a missa do trabalhador, 1º de maio de São José, operário em contagem, no calendário oficial do município. E a gente convida, nós convidamos, né, Dono Ivaldo, bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, auxiliar e referencial aqui da Renza, convidamos os vigários forâneos, padres das paróquias, convidamos os diáconos religiosos e religiosas, todo o povo de Deus, em todas as paróquias, para além da região biscopal Nossa Senhora Aparecida, quando digo isso, é para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, onde convidamos todos vocês, devotos e devotas, de São José, operário, para celebrar conosco com alegria. Neste dia 1º, segunda-feira, inicia às 7h15 da manhã com a oração do terço, às 8h, 8h da manhã, teremos início a missa presidida por Dono Ivaldo. Está certo, padre, muito obrigado. Venha celebrar conosco com alegria. Com certeza, muito obrigado pelas orientações, uma ótima tarde para o senhor. Ok, obrigado.